Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui no ArcMap uma equalização de imagens. Eu estou usando aqui a versão 10.2 do SIG ArcGIS e aqui com o ArcMap aberto. Bom, como vocês bem sabem, o ArcMap, o ArcGIS é um SIG, um sistema de informação geográfica. Ele não é um aplicativo voltado para PDI, que é o processamento digital de imagens. Porém, ele possui alguns algoritmos que podem ajudar na etapa do processamento digital de imagens. Se a sua empresa fez a aquisição do ArcGIS e você tem o ArcGIS para trabalhar, então você precisa tentar fazer tudo nele, quando é possível. Hoje eu vou ensinar para você como equalizar imagens de satélites. Vou usar aqui imagens de satélites lá no SAT-8. E como eu posso deixar essas duas imagens mais apresentadas. Eu vou arrastar as imagens aqui para o projeto. Essas são as duas imagens. Você vê que existe uma diferença radiométrica entre as imagens aqui gritantes, né? Nosso objetivo é tentar reduzir a diferença entre as imagens. E a equalização é o processo que faz isso. Equalização é uma etapa do processamento digital de imagens. E você pode gerar um produto equalizado para gerar um mosaico posteriormente. Então, a equalização é uma etapa. Isso significa que, se você vai fazer classificação na imagem, é uma outra etapa do processamento digital de imagens. Então, o mesmo produto que você vai gerar classificação não é o produto que você vai equalizar. Você pode, a partir de dados, transformar dados em informação e informação em conhecimento. Então, com esses mesmos dados, dados mesmo, objetos que ocupam espaço em disco, imagens. Você vai transformar essas imagens em uma classificação. Você vai ter uma informação do terreno ali, é a classificação, de uma forma discreta. E o mesmo dado você vai equalizar para gerar um produto visual. Então, dados, pode ser convertido em informação, e a informação pode se transformar em conhecimento. Então, aqui, vamos começar por essa aqui. Essa Lensat aqui, 22274. Essa que está um pouco mais próxima, e essa vai ser o desafio. Vou começar por essa, que está um pouquinho melhor. A equalização no ArcGIS 10.2 é feita pelo painel Image Analyzes, que fica aqui no menu Windows, Image Analyze. Você abre lá a imagem no Image Analyze e você vai ver. O que eu estou usando é a 22274. Então, já, automaticamente, quando eu carrego uma imagem no ArcGIS 10.2, a minha já aparece em aquela coisa escura em volta, o background, que é associado ao valor zero. Então, se você definiu o Plano Data, o valor zero, aquela borda escura não aparece. Você pode editar essas opções no menu Customize, ArcMap Options. Tem aqui, guia raster, raster layer. Tem essa opção aqui, ó. Display Background Value 000. Se você marcar essa opção aqui, qualquer imagem que você carregar no ArcGIS, ela sempre será carregada sem aquela borda escura. E na sua janela do Image Analyze, tem aqui também, ó. Background. Se eu desmarcar aqui, ele volta. Se eu marcar aqui, ele sonha. Então, você pode, na janela do Image Analyze, é um atalho para a mesma função que você setou por padrão para todos os objetos que serão adicionados no ArcGIS. Bom, então, aqui na janela do Image Analyze, sem muita demora, eu vou utilizar alguns métodos padrão aqui de simbologia, de raster, para tentar alcançar o padrão. Está aqui ajustada como mínimo e máximo, eu posso trocar aqui, ó, esse aqui, ó. Percent Clip. Ele já vai me dar um tom um pouco mais agradável da imagem, trocando ali a opção para percent Clip, está vendo? Essa é a composição LAN de 7.8, é a composição RGB 654. Banda 6 alocado no canal R, banda 5 alocado no canal G e banda 4 alocado no canal B. Aqui, então, esse método de realça aqui para essa cena, percent Clip, ele já deu um resultado um pouco satisfatório para essa equalização. Agora, tem, do lado da opção de realça aqui, percent Clip, tem aqui o histograma. O histograma permite realizar algumas mudanças aqui na imagem para melhorar ela visualmente. Por exemplo, aqui, em mínimo e máximo, percent, eu posso diminuir o valor aqui, ó. Está 2, eu vou botar 0.5, vou dar N. E aqui também, vou tentar botar aqui 0.5. Cada vez que eu edito esses valores, a radiometria da imagem muda. Pode perceber que ela estava um pouco, estava com bastante realça. Agora, eu reduzi aqui bastante o realça da imagem. Vamos colocar o ímã de inalá-las desprezo aqui. Então, olha como é que a imagem ficou. Ficou um pouco mais agradável do que o realça padrão. Zoom para a resolução do rastro, que é no botão direito na camada, vai aproximar para o tamanho real da imagem. Então, esse aqui é o tamanho real da imagem. Qual o tamanho real da imagem? É isso aqui. Se você der mais um, você vai ver o nível dos pixels. Por exemplo, se eu aproximar mais essa região, essa área urbana aqui, eu começo a ver os pixels estourando. Então, a função zoom para a resolução do rastro, zoom to raster resolution, ela mostra a imagem do tamanho real. Isso aqui é uma imagem de 30 metros. Logo, aqui mostra a escala dele. 1 para 113 mil. Então, a imagem Landsat 8 de 30 metros é um produto na escala 1 para 100 mil. Então, você já fica sabendo disso aí. É o que ele atende a essa escala. Esse produto aqui atende a essa escala. É o nível de detalhes que você pode perceber na imagem. E essa imagem está ok. Não vou mexer mais nesse realça. Vou exportar o resultado através do botão direito sobre ela. Data, Export Data. Aqui, nas opções de exportação, você desmarca essa questão aqui. No Data As. Coloca nada. Output High, você usa Rendering. Você marca essa opção. Você tem que marcar essa opção. Essa imagem minha está em 16 bits. Vou tentar salvar em 8 bits para ver como é que fica o resultado. Depois, Force RGB, talvez nem seja necessário. Vou deixar marcado para ver o que acontece. Vou salvar a imagem em um diretório qualquer. Está mais ou menos aonde ser. Blog. Siga aqui, diz. Equalização. Vou botar uma pasta aqui. Chamada Equalizada. Equalizada. Só que você não pode abrir a pasta. Tem que selecionar a pasta. Clicar em Add. Para ele pegar o diretório. E aqui, você coloca o nome da imagem. Ele sempre coloca umzinho no final. Então, você tira umzinho. E a gente vai exportar agora. Essa imagem para aquela pasta. Aí, o ArqGIS pergunta. Gostaria de adicionar o raster exportado como uma camada? Sim. E agora, você tem a imagem devidamente com o mesmo realce que você salvou na tela. Ficou assim. Se eu criar um novo documento, em branco, e não salvar nenhuma modificação, depois ir até a pasta e obter essa imagem, arrastando essa imagem para o projeto do ArqGIS, ele vai realizar o processo de criação de pirâmides e vai exibir a imagem equalizada. Aqui, quando ele faz a equalização, ele atribui pixel escuro para o valor zero. Então, como você esconde as opções de pixels em imagens e análises, aqui, por exemplo, escondeu, pixel zero aparece. Então, depois que você faz a equalização, é uma etapa do processamento de imagens, onde você precisa remover o pixel zero. Esse é um processo que tem que ser feito posteriormente, mas, por hora, o objetivo de equalização aqui do ArqGIS atendeu muito bem. Agora, o desafio é equalizar a outra imagem, mais escura. Ela está aqui. Essa é a 22174. O desafio aqui, agora, é equalizar a outra imagem. Se você quiser ocultar todo o fundo para uma cor escura, é só você clicar aqui no DataFrame Layers, acessar as propriedades. Em Frame, você coloca aqui em Background, pois você pode atribuir uma cor. Está marcado como Hollow. Você pode atribuir, por exemplo, preto. Assim, você não vê o pixel zero quando você ocultar o valor de zero dessa imagem. Então, está ali. Meu objetivo aqui é o mesmo. Image Analyzes, Banda 22174. Essa imagem para não demorar mais muito nesse tutorial simples. Por exemplo, o percent script já ficou igual. Só atribui o percent script. Fiz mais nada. Você viu aqui. Peraí que deve ter dado uma travada. Como você viu, só fui no percent script. Nem mexi no histograma. Nem mexi no histograma aqui do percent script. E ele já aproximou radicalmente as duas imagens. Acho que eu nem vou mexer. Ficou tão bom que eu não vou nem mexer, para falar a verdade. Aqui, quando o negócio dá certo, a gente nem insiste muito. Ficou ótimo a equalização. Posso até tentar mexer um pouco, para ela escurecer um pouquinho mais. Ela está um pouco acesa. Deixa eu tentar lá. No histograma. Vou botar aqui 2.5. E aqui também é 0.5. Ó, ficou melhor. Ela escureceu mais. Reduziu a diferença. Se eu colocar aqui em tela cheia. Eu reduzi a diferença radiométrica entre as duas imagens. Agora, basta exportar, com segurança e tranquilidade, a 2.2.1.7.4. Export data. Tiro o pixel zero. Não atribui nada. Use rendering, porque é uma imagem em 16 bits. Deixa esse force RGB. Não vai fazer nenhum mal. É a mesma pasta, equalizada. E aí, então, eu só tiro aquele 1zinho no final. Manda rodar. Gostaria de adicionar o rádio na sua imagem? Sim. Então, você pode criar um novo documento em branco, se você tiver alguma dúvida. Não salve nada. Aqui não. Aqui não. Aqui. Agora, é só você ir na pasta e adicionar as duas imagens. Uma, ele vai gerar aquele processo de geração de pirâmide. Mas é rapidinho. E aqui estão as imagens equalizadas. Exato, é. São bem próximas. Como eu avisei antes, é preciso depois, em outro processo, remover o pixel zero. Trocar o pixel zero por o valor 1. Para que isso aqui fique escuro. Remoção de pixel zero é um processo que tem que ser executado após a equalização de imagens. Então, se você é um entusiasta de PDI, como eu, precisa remover o pixel zero. Não tem jeito. Ou, se você for lá, fazer aquele macete aqui no lei, isso vai ficar parecendo com o CAD, né? O arquegente com fundo escuro. Aí você não vê o pixel zero. Mas, o nosso compromisso está pronto aqui. Reduzir a diferença radiométrica entre as imagens. Depois você pode fazer um mosaico de imagens com linha de corte e a pessoa que vai receber o seu mosaico nem vai perceber que existe uma linha passando aqui, porque as imagens estão iguais. Esse é um tutorial do site Processamento Digital, como você já me conhece. Meu nome é Jorge Santos e você pode entrar em contato comigo para a consultoria, treinamento e a gente pode conversar aí. Você também pode compartilhar, você pode publicar, você pode dar o retorno e principalmente testar, pessoal. Você precisa testar para você treinar e se tornar especialista também em SIG e PDI. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, tudo de bom.